Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton na Mercedes até o final de 2025, e com salário igual ao de Verstappen, e Alonso opina sobre Hamilton. A Mercedes anunciou, que Lewis Hamilton estendeu seu contrato com a equipe até o final de 2025. Com a equipe Mercedes, Lewis conquistou até o momento 82 vitórias e 78 pole positions, a caminho de se tornar o piloto de maior sucesso na história do esporte. A extensão garante a continuação da dupla de equipes e pilotos de maior sucesso na história da Fórmula 1, pelo menos pelo 13º ano. Sonhamos todos os dias em ser os melhores e dedicamos a última década juntos para alcançar esse objetivo. Estar no topo não acontece da noite para o dia, ou em um curto período de tempo. É preciso comprometimento, trabalho duro e dedicação, e foi uma honra entrar nos livros de história com esta equipe incrível. Nunca tivemos tanta fome de vencer. Aprendemos com cada sucesso, mas também com cada revés. Seguimos correndo atrás dos nossos sonhos, continuamos lutando não importa o desafio, e venceremos novamente. Estou grato à equipe que me apoiou dentro e fora da pista. Nossa história não terminou, estamos determinados a alcançar mais juntos e não vamos parar até que isso aconteça. Meu assunto inacabado, é meu retorno para o topo, finalizou Hamilton. O Daily Mail informou, que Lewis Hamilton teve um aumento de 10 milhões de libras esterlinas no novo contrato de dois anos. Além disso, Hamilton pode desistir do contrato no final de 2024 sem multa, mas tem que avisar a Mercedes até setembro daquele ano. O salário total de Hamilton é agora de 50 milhões de libras esterlinas por ano, colocando-o no mesmo nível de Max Verstappen, como os dois pilotos mais bem pagos da Fórmula 1, e o The Telegraph também confirmou. Sobre Hamilton ser embaixador da marca Mercedes, quando parar de pilotar será decidido mais adiante. Já Fernando Alonso se pronunciou sobre o novo contrato de Hamilton. Se eu fosse chefe de equipe e tivesse que escolher entre Lewis ou um piloto promissor de Fórmula 2, ficaria com Lewis. Manteria Lewis até os 80 anos, até que alguém me mostre que ele é mais rápido que Hamilton. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.